Um ano depois, os nigerianos mantêm a esperança de ver regressar a casa as mais de 200 adolescentes raptadas pelo grupo radical Bukoram. Entre vigílias, marchas e orações, a Nigéria recordou esta terça-feira as raparigas 219 no total que, segundo o relatório da Amnistia Internacional, estarão a ser utilizadas como cozinheiras, escravas, sexuais ou combatentes. O paradário das jovens continua a ser uma incógnita, mas a atitude recém-leita do presidente está a dar um novo ânimo aos familiares das vítimas. Agora que temos um novo chefe de Estado, acredito que mais cedo ou mais tarde, vou voltar a ver as minhas duas filhas. Das 276 raparigas raptadas, apenas 57 conseguiram escapar. A Amnistia Internacional estima que nos últimos 16 meses, mais de 2 mil mulheres tenham sido raptadas na Nigéria. Daria! Daria! garaz! Obrigado.